bom olá pessoal bem-vindos da robinson mas não já sabe deixa aquele like no vídeo se inscreve rapaz não custa nada se inscrever no canal e também sabe o que fazer deixa aquele likezinho hoje senta que vai ver a história em hoje vai ser um tutorial completinho de como você pegar tanto o lead curva quanto as irmãs de parvos beleza já dividi isso aqui em quatro partes vídeo gente vai ficar longo mas aqui você vai entender não vai ter que ficar pulando é tá você vai ter daqui bom seguinte vamos desde o comecinho tá seguinte o que são esses cuvalite aqui e esse demonipabo eu vou mostrar pra vocês aqui ó aqui também no universo só pra saber aqui eu tô na minha nave tá aqui no codex vou apertar x o codex tá e aqui no universo a gente vai ter uma série de armas tá eu escrevi aqui cuva pra você ter ideia cuva certo olha só essas armas cuva tá gente você pega fazendo esses contratos do elite cuva tá entendendo ó todas as armas cuva certo todas essas armas aqui gente vai para o levo 40 e você tem que colocar cinco fome cada uma é rapaz é coisa pra caramba né e também a mesma coisa que você vim ó se eu vim aqui deixa eu ver o universo que é tenente opa tá aqui nas nossas armas e vamos escrever tenente tenente ó tá vendo ó opa desculpa só que aqui tem um porém gente também não tem uma uma duas três quatro quatro cinco seis seis sete oito armas é oito armas é oito armas delas são armas primária e secundária certo e tem quatro delas que são armas mili certo qualquer diferença aqui ó só para entender um pouquinho quem quiser pegar as milizinhas você vai ter que vir aqui ó nesse sindicato só aqui na minha nave tá aqui nesse sindicato aqui ó diversos opa desculpa aqui ó neutro é isso mesmo sindicato opa desculpa nesse gato aqui não é aqui ó desculpa aqui ó é no perim isso mesmo sequência de perim tá então tá lembrando aqui ó porque aqui tem vários sindicatos aqui ó a gente vai visitar esse senhor aqui beleza nele eu fiz um vídeo sobre isso aqui tá mas só pra gente redondar aqui porque aí fica o tutorial completinho para saber onde estão as armas onde estão as armas aqui nesse sindicato você vai pegar as quatro armas tá só que essas armas aqui você vai ter que fazer o que você vai fazer raio jack e umas missões que a gente vai abordar mais pra frente beleza mas só pra você ficar ciente tá você vai vir nele aqui tá a gente vai ter olha lá explora as mercadorias vão ter quatro armas tá da tenente são as armas milho ok todo dia aqui a cada três dias não sei muda o status dela aqui tá gente então aqui vai ficando mudando e você tem que comprar com outros pontos que não fazem parte dos culvaletes aqui mas é a mesma arma tá assim no mesmo grupo né de tenente vamos lá agora o seguinte o que você precisa fazer pra tá conseguindo as suas armas curva é um contrato ó eu posso subir até maestria isso aqui vai ficar um bom tempo gente porque assim eu acho muito estranho aqui ó porque eu tô maestria 30 né agora se você fosse maestria vai maestria 1 eu não gostei vai ficar aqui não tem que eles mudarem a gente muda seguinte tamo aqui com o nosso... nossa vou voltar de novo aqui pra vocês verem tá então hoje tá nesse vídeo aqui a gente vai tratar o que? de como você conseguir dar início às irmãs de pavos e ali de cuba certo beleza ok você clicou aqui esse aqui são os que eu já peguei e tá ó tá vendo aqui ó ó por enquanto tá são os armas que eu peguei e vou ensinar vocês a como pegar suas próprias armas beleza o que eu fiz gente no meu caderno eu tô marcando quatro armas já ó presta atenção lembra que tinha oito armas então eu tenho que pegar mais quatro certo presta atenção eu tenho que pegar mais quatro armas que eu não tenho aqui show mas o que que acontece pra você conseguir fazer esse contrato você vai precisar de uma outra coisa que a gente vai abordar nesse vídeo de hoje na verdade eu vou tentar colocar os três vídeos no mesmo dia tá pra não ficar um espaço muito grande mas a gente vai abordar sobre isso aqui ó tá vendo a para zoom aqui ó você precisa desse item aqui para zoom você vai receber ele na sua conta tá quando você for aprimorar aqui ó tá vendo que tem aqui os mods e tem essas runas tá vendo essas runas aqui fazem parte de uma combinação para você conseguir é de conseguir executar o seu kuvalite ou a irmã de pavos agora beleza e vou explicar para você aonde você consegue isso aqui tá onde você consegue isso aqui que é o principal mas antes de conseguir isso aqui gente você vai ter que fazer o que é pegar as relíquias que é aqui ó tá vendo essas relíquias aqui no cantinho ó o reiki em tá é essas relíquias que vão dropar isso aqui ó ó tá vendo ó presta atenção na relíquia reiki em 1 o que que a gente tem a gente tem essa aqui ó essa é runa né chama de runa pode ser chama de runa certo tem chata e temos loki tá na 2 temos vomi e temos jau na 3 temos fes e temos riz e na 4 por último temos cra e temos netra tá então você tem um total de 8 tipos de runas que você vai fazer também gente ó pode ver que o drop dela é prata tá não precisaria colocar radiante tá mas eu vou colocar radiante esse mesmo para a gente poder abrir e aí sim onde eu pego as runas né que é o principal aonde você vai pegar essas runas primeiro vai ficar meio complicado aqui mas você tem que fazer assim tá gente as runas vai ter um alertinha aqui certo ó o alertinha ou você pode vir aqui procurar na nave tá vendo aqui ó o nosso planeta tá vendo aqui fortaleza curva tá vendo aqui ó certo na fortaleza curva tá se você tem uma missão aqui ó ó essa aqui é 60 para 70 31 33 tal ó se você vir aqui no alerta que é mais fácil tá vendo ó esse alerta aqui ó relíquia requiem tá vendo o resultado ó só que é a seguinte ó vamos ver essa missão 80 barra 100 essa aqui a chance de cair a relíquia é muito alta é 80% até um pouco mais tá aqui é um pouco mais difícil de cair relíquias que eu consigo fazer hora em hora você vem aqui fazer essa daqui ó vamos fazer isso aqui para você ver ó para isso gente você tem que fazer o que você vai ter que fazer um tutorial também aqui sobre isso né você vai ter que fazer a missão e com tênu você pode dar um volt e dash ou usar sua imp para destruir uma tipo uma nuvenzinha que vem entendeu e aí no finalzinho a gente vai pegar relíquia vamos lá segura a peteca para aprender aqui o canal assim vídeos são longos mas assim aprende tá a gente não pula a gente não edita vídeo tá que é mais para o pessoal entender desde comecinho ó já apareceu a cuvinha ali tá vendo ó tá olá para cima da curvinha com atenção tudo de revenante que vai ser muito mais fácil vamos lá ó tá vendo aqui tem um espírito aqui ó aqui tem a curva né o virateno certo ó e vai levantar a mãozinha ó ele vai levantar a mãozinha vai levantar a mãozinha vai de uma sombrinha e aí filho agora você vai ó sombrinha vindo ó pretinho também ali pretinha vindo ó entendeu você viu aquela formacinha preta você pode fazer isso ó dá o volt e dash ou simplesmente atacar certo de novo aqui ó tô tomando um monte de dano aqui nesse negócio tô com o revenante vou mostrar para vocês também onde pegar o revenante a gente vai fazer todas essas missões com o revenante tá gente vamos lá tá vendo ali ó deixei só ele levantar a mão ali ó levantou a mão ó lá levantou a mãozinha tá vendo ó tiro aqui ó ó lá ó lá vindo tá vendo veio daqui tá vendo ó não adianta atirar com a arma tá gente tem que atirar com o seu teno tá beleza mas tem um outro tentáculo aqui dela sempre tem gente jogando tá gente aqui é a missão de que ele é de sermínio aí sermínio aqui ó vai ser mais rápido ainda ó levanta a mãozinha levanta a mãozinha levanta a mãozinha levanta a mãozinha pra vir de lá tá vendo ó fui rapidinho pra lá pra vocês verem ó não veio daqui eu vim de lá ó ah você pode também atirar pela parede da agência ó tá mais uma aqui só e o cachorro vai morrer daqui a pouco aí aí eu vou esperar um pouquinho sobre o revenante porque que eu vou dar o revenante vamos lá ó de novo vou tirar aqui o revenante vou colocar a teno cadê a sombrinha já foi já foi já foi tá vendo ó pegamos dois mil e tá vendo ó aqui agora você vai terminar a missão normal normalmente entendeu aqui é um extermínio pode fazer qualquer missão tá gente que tem além do Cuba tá vamos sair daqui o revenante é bom que dá pra fazer tudo com ele ai acabou a minha força ai meu olho já tá ardendo vou ficar de preguiça vamos lá pegar essa ponte se faz a missão termina ela normalmente da gente isso aqui tá com lag por isso que tô atrapalhado aqui 161 vamos lá vamos lá se eu não trabalho em matando alguma coisa já tá vou mudar nosso revenante aqui pra ele trabalhar um pouco né porque é mais rápido matar ele com ele pra ele levar um pouco aqui tem bastante bicho ó primeiro we need to see a daniária ai ser muito bom nele viu quebando sem esse daniária ai ser muito bom nele viu olha lá hein o que 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 isso aqui ó vamos pra extração fazendo uma lagadinha Pronto, já acabou aqui ó, 200 metros e já vambora. Ó, a revista já passando. Aí eu voltei um vídeo pra isso, mas depois a gente aborda isso no próximo vídeo. Não? Não, filho, bora, bora. Bota mais um cara ali. Bom, aqui é a missão normal, tá gente? Aí no finalzinho a gente vai topar a relíquia. Aí eu vou mostrar onde eu abri também. Ai, meu olho. Tá vendo aqui ó, peguei uma relíquia requiem, beleza? Vou fazer várias vezes aqui, até na missãozinha mais simples, tem a chance de cair gente, tá? Mas não é tão fácil, tá? Durante o processo de estar fazendo curva, você também pega a relíquia, tá? Mas aqui é mais pra você entender qual o processo de estar conseguindo desde o comecinho aqui. Pegamos nossa relíquia requiem. Nossa, o meu olho tá ardendo, viu? Bom, finalizamos aqui. Seguinte, pegou as relíquias, tá? Você pode fazer o seguinte. Você pode vir aqui ó, igual eu vou fazer aqui ó. Eu posso maximizar, porque é o seguinte ó, tá vendo aqui a requiem? Eu já tenho 12 maximizar, tá vendo? Vou pegar essa aqui ó, porque tem bastante e vou... Olha lá, vou deixar radiante, beleza? Tô com isso aí de... De... Taça de Void. Beleza? A relíquia é 4, tem um pouquinho mais aqui. Vamos upar mais aqui. Já tem bastante aqui ó. E vamos upar mais uma. Vamos lá. Beleza? Tá, eu vou usar... Como que tem? Como eu abro agora? Pra abrir isso aqui gente, assim ó. Vamos lá. Acho que dá pra abordar aqui mais uma coisinha também pra vocês. Bom. Vai ter os alertinha aqui e vai ter aqui, tá vendo? Sindicatos e vai ter aqui ó. Fendas Void. A gente vai ter que abrir o que tá marcando aqui, fendas requiem. Tá vendo ó. Tem defesa e temos interferência. Beleza? Vamos pegar aqui uma defesa. Não sei se defesa é meio... Meio... Paya né? Interferência. Interceptação. Interferência... As duas vão tomar um pouquinho. Vamos aqui em defesa, vai? Beleza? 5x5 rodadinha. Vamos colocar uma relíquia aqui. Tá, vamos por essa aqui. A terceira tem bastante. Tá vendo? Se eu pôr a terceira, pode vir uma riz. Pode vir qualquer coisa aqui, certo? Mas a gente quer pegar as runas, certo? Vamos colocar essa aqui ó. A terceira. Vou correr aqui pra... Estou sei que vem alguém pra ajudar a gente lá, né? E aí eu vou dar início... É, eu posso dar início aqui no primeiro... No primeiro... No primeiro personagem pra gente aqui ó. Senta aqui, lavei história. O vídeo vai ficar longo. O pessoal vai ficar revoltado. Mas não tem jeito. É pra ensinar o pessoal. Beleza? Vai ser uma missãozinha normal. Como todas as missões que a gente tem aqui. Vou deixar aqui o nosso reverente. São... Quanto rodada? São 5 rodadas, né? O bom reverente ó. Dá pra ter defesa. Dá pra poder... Fascinar. Extermínio. O bicho é forte. Ah! Temos a Sarin. Que bom. Tem a Sarin. Vamos apertar a ESC aqui ó. Temos o que aí? Uma Protecla com uma Rekin Radiante. Impecável e uma Radiante ó. O 3... Desculpa gente. Mas o 3 ó. Rekin 1, Rekin 3, 3, 3 ó. Tudo é Rekin 3. Deixa eu pegar aqui ó. Nossa aqui eu to espirrando tudo. Rapaz! Eita! Ah! Eu tomar banho que me dá alergia. Não é possível. Nossa que corre. Renite alérgica. Ué! Lele! Lala! Ó aqui pega o reagente também. Tá gente. Tem uma Sarinzinha aí. Já ta não fazendo a 2. Rapaz! Eu só o nariz. Eita! Ixi! Ah! Meu Deus! É! Folha! Nossa! Quando bate a Renite rapaz. Não é fácil não. A gente acha que eu acho melhor do aí. As vezes o que tem que fazer? Pra passar minha Renite? Eu tenho que pegar a água. Pôr na mão. Chupar pelo nariz. Rapaz! Só dar uma sarada daquele... Trim! Na mente. Aí a coisa Sara. Ó! São 6 reagente. Falta mais pouquinho. Aí... Depois gente. No quarto... No terceiro vídeo. Não. Ainda pode abortar aqui. Acho que vai ficar um pouquinho longo. Mas a gente aborda aqui também. Uma outra coisa. Que é essa build aqui do Revenant. Vocês vão gostar. Vão gostar. O vídeo do Revenant tá muito boa. Ó! Tá vendo aqui? Eu consigo abrir as relíquias. Vem cá. Pega aqui ó. Tá? São 10 e a gente. Pega ali ó. Falta mais um. Tem uma sarinha aí. Bola dona. E aqui. Aqui é um pouco mais. Chatinho né. Defesa. Porque tem um monte de. De coisa. Toma tiro de raio. Toma leira. Eu penso aqui ó. Tá. Tá. Pronto. Acabou. Vou rodar o peão do baú aqui. O legal é que o Revenant aqui ó. Tá vendo ó. Tô com uma magia aqui. Usando a segunda. A segunda habilidade dele. Meio que no. Ativo. Aquele estilo lá. Não faz nada em mim. Tá vendo? Tá lá. Vamos lá. Rodando o peão do baú. Vamos lá. Pegar mais um reagente aqui. Pra poder finalizar. Tem um vídeo sobre o Revenant tá gente. Vou deixar aqui depois no link. Pra vocês assistirem aqui. Sobre o Revenant. E sobre essa arma aqui ó. Que eu tô usando tá. Ah não é indicado. Então a gente vai ter aqui. O Revenant. Certo. Vou deixar aqui. No finalzinho do encard. O vídeo. O Revenant. E a Twin Concur. Que essa arma que eu tô usando. Beleza? Senão o vídeo fica gigantesco. Pra falar todos esses detalhes. E é bom que você nota aqui. Como o Revenant é útil né. Fizemos uma missão de termínio. Agora tem uma missão de defesa. Aqueles tirinhos lá. Não tão. Me afetando. Só se eu tomar um tiro de algum inimigo. Olha lá. Vou apertar dois de novo aqui. Do Revenant. O Revenant. E roda o painel do baú. Deixa eu pegar umas. Vê se tem umas mano por aí. Umas maninha pra gente. Ela caiu energia. Vamo lá. Vamo lá. Pronto. Vamo rodar aqui no Piano do baú. Fica na rodada cinco. É a última rodadinha. Fica até aqui. Ó. Não se esquece também que você está aqui gente. Ó. Se inscreve no canal aqui. Se inscreve no canal. Né. se inscrever que você se botou postar um vídeo da olhadinha lá o que ele colocou lá lembra gente vai também ter um jogo em breve rapaz fica esperto aí que a gente vai ter um jogo também tá aqui tem uma lagadinha parece e roda roda no finalzinho aqui a gente vai aproveitar fazer o que a gente vou catar um pouquinho dos loots aqui, antes que feche a fenda nada aqui a gente não tenha, vamos lá, não sei se tem algum modo que cai específico mas tudo bem, bom a gente escolhe aqui, dá pra frente pra runas tá gente, vou pegar que eu tenho menos, que eu menos tenho tá vendo ó tá esse aqui eu tenho um 7 já, esse aqui tem um 6 tá esse fragmento aqui, ó tem 3 mil, então vai nas ruas, beleza agora a gente vai dar início ao contrato, vou extrair aqui não filho, eu já, tem que, mas eu vou ter que sair que eu já, tô gravando o vídeo não dá pra ficar mais rodado aqui, se o pessoal tá assistindo o vídeo vai querer me matar bom, pegamos nossa runinha, tá, temos aqui o Fass, beleza ah, ele vai pegar uma relíquia V10, mais uns, uns sacos de void, uns sessos neurais e assim vai seguito vamos lá pra extração, tá meio, meio lerdo né, o negócio tá meio impactado vamos lá, foi, beleza, o que a gente fez agora? pegamos, aí você vai fazer isso gente, até você pegar oito runas, presta atenção você vai ter que fazer isso aqui, ó, que são oito runas, pega oito, pelo menos uma de cada uma, tá? lá que você é preguiçoso, tá vendo aqui, ó, pega uma de cada uma, tá? quando você usar, presta atenção, olha que interessante tem aqui que tem um pontinho, tem aqui que tem um pontinho, tá vendo aqui, ó, o Parazon ali, ó, não tem um pontinho vermelhinho nela? um pontinho, você tem três pontinhos você tem uma, ó, um pontinho, um pontinho, você tem uma que tem dois é, com dois, tá vendo aqui, ó, deixa eu pôr aqui, ó, pá, ó, ó, a Jau, tá vendo que tá um pontinho aparecendo aqui? essa aqui tá aparecendo dois, embaixo, vermelho, aqui, ó, vermelhinho isso aqui é o seguinte, quando você pega, captura o seu, o, 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 o êxito você vai consumir, imagina só, essa aqui, a casa tem três coisas, certo? três pontinhos, então uma runa dessa dá pra usar três vezes, beleza? então se eu, se a sequência fosse essa aqui, eu aceitaria a primeira gastaria uma, eu gastaria uma, eu gastaria uma da Locke, ficaria com um, né, tem dois ali a clave ficaria pretinho, com essa daqui, certo? e aqui depois que ficaria com um, o que eu faço depois que ficou pretinho aqui, ó o meu mod, que eu gastei o mod, né, você vai vir aqui, ó você vai vir aqui, ó, você vai vir aqui nos seus, agora dos mods aqui, ó, tá vendo? clica aqui e troca por crédito, tá? não serve pra nada, não dá pra encher novamente, tá? só o vídeo que tá pretinho, tá? já gastou, show? bom, eu vou deixar aqui, ó a minha build, pra você ver o seguinte agora, eu vou mostrar a build primeiro do Revelante pra vocês entenderem o meu Revelante, tá? vou deixar aqui no finalzinho, onde farmar o Revelante eu deixei essa habilidade aqui dele, ó eu deixei, coloquei aqui, ó, o Cozy Project, o Flow, né? fleeting, fleeting aqui, streamlines, pra eu poder dar minha ult ali, ó tá vendo, ó, gastar pouco gasto cinco de energia por segundo Prime Continuous, Transidente Fortitude, tá vendo? pra me dar força, mas menos duração Adaptation e os dois umbral show? joguei o Energize e o Guardian vou deixar o vídeo aqui no finalzinho pra vocês e vou estar usando essa arma aqui, ó é uma arma que a gente usa no, tá? isso aqui tá lá no seu dojo do Inconcur, beleza? tô deixando ela tóxico, tá, gente? porque como é que ia acontecer? como lá os inimigos que a gente vai jogar são corpos, tá? o tóxico tem um efeito muito bom, ó lá apresenta maior eficiência contra inimigos corpos orgânicos pois, despeza escudos, o efeito de status tóxico faz com que o alvo afetado receba dano por um curto período show? tá, seguinte vou deixar o jogo solo aqui agora a gente vai fazer um contrato a gente vai caçar o primeiro Covalite que vai ser esse aqui, ó deixa eu só vim aqui pra mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó ó, prestenção universo certo e eu vou fazer aqui primeiro Irmã de Pavos, certo? eu já peguei essa arma aqui, ó eu já peguei vou até marcar no caderno aqui, ó eu já peguei ó, o nome da arma aqui essa aqui, ó tá, Cicron já peguei a Cicron já peguei a Diplos ok já peguei essa aqui também que é a Flux e peguei essa aqui agora que foi a Detron beleza? aonde você vai pegar essa aqui, gente? ah, tem um detalhe detalhezinho deixa eu apertar essa aqui equipamento alimentário você tem que pegar as moedas agora que eu lembrei as moedas as Gran vamos pegar uma moedinha aqui, ó Gran então essas moedinhas aqui, gente, ó tá você vai ter que farmar essa moeda aqui, ó essa última moeda que tá vendo aqui, ó beleza? Coroa Gran a Zenith tá bom? se precisa dela poder fazer isso aqui aonde você farmar essa moedinha aqui? vou deixar o jogo solo tá aqui já tolo ah posso fazer aqui Plutão, ó Plutão Hidra deixa eu ver se é Hidra ó, Hidra, tá vendo? Hidra é mais fácil ok? prestem atenção vou clicar aqui no Hidra vou fazer a missão sozinho e aqui eu já vou farmar essa moeda, tá? vamos farmar essa moedinha aí e essa moedinha vai servir de oferenda pra gente dar início né pra começar a nossa curva que vai ser complicado beleza? vou apertar essa aqui, ó bom, aqui tô com o Revenante tô perto 2, tá? se eu tomar um stun, ó vou rapidinho a habilidade 2 o que é? ó lá encubra-se de energia sentiente refletido dano recebido e atordoando todos aqueles que ousaram atacar inimigos atordoados podem ser afetados pela habilidade Etral sem custo de energia beleza? eu vou primeiro pegar eu vou marcar esse ponto aqui tá no comecinho mas eu vou entender uma coisa aqui, ó eu vou primeiro fazer isso pra depois aí eu volto aqui, ó vou matar o cara primeiro e esperar que o... digamos que você não tem moedinha, tá gente? vem aí cá eu executo o inimigo aqui, ó ele tá em algum canto aqui espera um pouquinho antes de você ir embora que vai aparecer um velhinho aqui que ele vai te dar a moeda, tá? ó, eu deixei o ponto marcado lá, tá? vamos lá esperar que eu apareça o velhinho ó, velhote ó, que bacana se eu passar aqui pelo laser não faz nada só perco o stackzinho, viu? esperar que o velhinho... ó, eu lembro criar essa arma aqui, ó isso que é bom dela, tá vendo? é que tem, os bichos são meio fraquinhos aqui, né? vamos esperar que o velhinho apareça aqui daqui a pouco ele aparece essa aqui é a sequência, gente, tá? é pra quem também nunca jogou, tá? vamos funcionar pra ele aqui ó, tem mais uma mãozinha aqui então eu vou deixar a mãozinha marcar tá mais fácil aqui vocês vão entender porque eu tô marcando essa mãozinha aqui meu, é muito tranquilo só que é o seguinte, né? e aí, velhote tem que aparecer e aí? oi, cadê você? eu tô gravando um vídeo eu vi só pra te ver já lhe aparece vou apertar o 2 de novo o 2 de venante o 2 que eu perdi o 2 de venante, gente pra poder fazer isso tá vendo ali, ó poxa, não apareceu o velhote bom, eu vou adiantar aqui o processo seguinte depois que pegou a moedinha lá depois não apareceu mesmo ele? olá bem-vindo o outro seguidor anaconda, rapaz olha quem tá seguindo a gente anaconda bem-vindo, gente bom seguinte, gente, ó vou fazer isso aqui, ó tá vendo aqui na mãozinha? certo? eu vou fazer o ferido aqui, ó nessa missão dropa essa moeda, tá? eu troco 92 dela aqui é o seguinte quando eu vou fazer essa missão aqui aqui dentro você precisa matar acho que é 25 inimigos só não tem que matar todos eu vou tentar matar todos porque eu consigo quando vou usar essa moeda aqui também pegar uma parte da proteia que eu preciso beleza? eu vou oferecer essa moeda aqui certo? lembrando você também vai conseguir essa moeda assim que era pro cara ter vindo, né? como não veio eu vim daqui a pouquinho olha lá, apareceu apareceu, velho isso, velhote aqui apareceu apareceu tá vendo? matou o velhinho espera o que o que o que o que o que fez lá pegamos essa moeda tá vendo? olha lá aqui, ó coroa de Zenith de Zenith beleza? pegou a moedinha dele aí você pode vir aqui é que eu tenho bastante, tá gente? é só pra... eu quero fazer aqui matar 75 bichos mas vocês vão... olha lá prestem atenção símbolos dos antigos apreciados total eu tenho que matar só 25, tá gente? pra conseguir habilitar o negócio que eu quero tá? que é o nosso exame de pavos as irmãs vou entrar aqui e eu tenho que matar 75 vamos lá rapidinho vou dar um god dash aqui vou achar um lugar aqui aqui, ó cadê o bichinho? vem, ó ali, ó tô com o nosso reminente que é bom por isso, entendeu? ele fica rodando aqui apiando o baú eu tenho que matar 75, né? fica esperto com o tempo tá vendo, gente? o tempo aqui, ó um deles soltou ali, ó olha só soltou ali três negocinhas ali tá vendo? ali onde eles soltaram se o tempo ficar meio escasso ó, matei outros três lá na frente tá vendo? ali, ó bem naquela setinha ali, ó tem três tá vendo? 42 acho que vai dar posso acelerar aqui também, ó aumentar mais o meu dano 12 segundos peraí não, não, não ah, quase que ia acabar o meu tempo, ó não, eu quero pegar 75 opa agora dá por que eu quero matar 75? pra ter a chance de pegar a outra parte lá, ó olha lá 73 vai, filho 67, beleza eu quis pegar isso aqui porque eu quero pegar uma parte da proteia tá deu o êxito tá vendo o bônus de missão? finalzinho, certo? chegou aqui em vez de ver se for a extração espera um pouquinho tá até aparecer agora as irmãs de pavo vamos lá já ela aparece tem que ter paciência cadê tu? ó lá apareceu ela, certo? brothers vai não vou atrás dela agora tá pertinho não, porque a gente fez isso aqui pertinho ó lá tá aqui, ó e aí, filha cadê tu? não, você não vai pra extração não, né? você cadê você? cadê ela? aqui, ó matou ela, certo? matou qual que é a arma? qual que é a arma? é a detron, gente eu já peguei a detron, gente seguinte se eu apertar aqui eu vou ter que fazer de novo tá? o que a gente faz? a gente vai eu vou extrair aqui, ó pra vocês verem, ó porque aí você faz isso aqui é bom você entender, ó tá vendo aqui, ó eu não quis pegar a arma eu deixei porque assim eu já tenho a detron certo? ó, e vem a estropa aqui vamos fazer de novo a missão rapidinho agora vai ser rapidinho porque eu quero pegar uma arma que eu não tenha vai ficar aqui, rapaz o vídeo não vai ser editado temos quatro armas então aí é bom que você acompanha como é o processo, né? tá? não veio o que eu queria eu vou repetir a missão e vamos tentar de novo beleza? repetir a missão aqui, ó vamos lá de novo às vezes acontece e quando faltar uma arma? você vai ver quando faltar uma arma hídra hídra, né? isso, captura tá? deixa o jogo sozinho solo aqui que é mais fácil o revenant, gente tá tranquilinho você viu? você faz a missãozinha ali dá pra você conseguir fazer não precisa fazer matar 75 inimigos, tá, gente? você pode matar apenas 25 que também habilita, tá? mas eu quis matar os 75 pra aproveitar porque eu preciso pegar a proteia pra colocar ali no meu bocão vem aqui, aperta o 2 e vou só marcar a mãozinha quando aparecer aqui captura o alvo o bom também do revenant também tem bastante container aqui vai explodir vai fazer isso ele sai tudo quebra tudo vai quebrando os container vai destruindo tudo meu um warframe muito completinho muito bom olha lá andando destruindo tudo tem inimigo tem importância é bom que dá o tempo do velhinho aparecer, né? enquanto isso, ó o velhinho tem que esperar um certo tempo ele aparecer pra ele spawnar aqui enquanto isso a gente vai procurar a mãozinha procura a mãozinha, tá, gente? ele não tem ele não tem mãozinha ali você tem que achar aquela mãozinha, tá? uma delas na partida sempre tem bastante, tá, gente? não tem uma posição certa no local mas tem muito, é... tem muito, é... não, você tem que calei não, você tem que calei não, você pensa que perda saída vai ter, né? vamo ver geralmente tem duas ou três, ó tá vendo? uma tá aqui, beleza? uma já tá aqui vou ter marcado esse ponto aqui você esperar o velhinho aparecer tá vamo lá, velhinho aparece lá se você quiser fazer primeiro, gente também pode, tá? quer ver, ó é que às vezes dá confusão porque às vezes vem um velhinho junto junto com os negócios aqui mas tudo bem, vamo lá vamo fazer essa parte aqui vamo ver se tem mais algum inimigo aqui perto porque eles... tá, tão com 500 e tal vamo lá a mesma coisa aqui, ó e vamo ver essa moeda aqui, ó viu que ele fez um pouco diferente, né? daqui a pouco ele... opa eu fui puxado e nem vi aqui, pá aqui, ó que legal aqui em cima é bom eu gosto de ficar nesse cantinho aqui, ó nessa pontinha aqui porque sempre que eu consigo ver da onde eles vêm, ó tá vendo? já destruiu um ali tá, tem mais um pouquinho pra cá também 30 segundos 30 segundos 60 segundos foi bastante, ó gente, essa vez vai ser rápido ó, 76 isso aqui nem precisa nem tempo 79, 80, 86 89 gente, apetei o botão esquerdo do mouse, tá? também, tá? pra poder ficar mais forte do revelante agora eu posso esperar o velhinho vir espero que o velhinho não misture junto com a imã de pavos, né? o primeiro foi o velho tá aqui embaixo, maldito imã de pavos também, tá aqui, cacete tem todo mundo junto é isso que eu não queria, né? imã de pavos com o velho peraí que eu pego o primeiro aaaai, cacete vou pegar o velho acho primeiro aqui, ó pra ir mais perto saquei, me dá minha moeda primeiro você me dá moeda peguei a moeda e agora vamos lá vou dar pode dash aqui, pra ir rapidinho, ó cadê a sua? cadê a sua bichinha? vamos lá vou ver aqui, ó matamos já aqui, ó qual é a arma? aí sim, ó tetra eu não tinha essa tetra aperta e segura certo? show? agora a gente pegou a tetra aí, gente beleza? agora a gente tem um contrato pra ser feito, tá? aí eu vou mostrar pra vocês ali e aí eu vou fazer depois uma segunda parte do vídeo e aí eu vou fazer depois uma segunda parte do vídeo acho que dois vídeos é suficiente vai ficar um pouquinho longo isso aqui mas eu vou mostrar pra vocês aqui a missão que tem que fazer beleza? fica aqui, rapaz fica aqui que vai ser dois vídeos mesmo põe um agora e talvez uma manhã cedinho mas aqui dá pra você ter uma ideia bom, seguinte olha lá olha o produto preto uma arma nova, né? como que é? poçaia otinseka seguinte o que vai acontecer, gente? se eu vim aqui agora na nossa da sua codex pera, a gente vai fazer lá universo temos o que aqui, ó imãs de pau, certo? olha lá tem um a mais aí esse aqui, ó tá ativo, tá vendo? o que que ela veio? olha só o bônus dela 48% lembrando que o máximo é 60% da gente, tá? então a nossa arma ah ah um detalhe, gente, ó tá vendo que tá com o dano aqui do dano esse dano aqui é agora deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó que vocês entenderem aqui vou até abrir aqui, ó que faltou esse detalhe quando você quando você for abrir, gente quando você for pegar o seu personagem isso influencia, tá? quando você pega essa arma a influência dela ela vai sair de acordo com o personagem que você tá matando, tá? deixa eu pegar aqui no site da própria do próprio aqui, ó peraí deixa eu achar aqui aqui, ó aí eu vou dividir a tela pra vocês acompanharem aqui uma coisinha que é interessante, ó tá aqui, ó eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? monitor 2 seguinte, olha aqui, ó interessante tá vendo aqui, ó eu matei o meu eu matei o personagem aqui com o nosso revenante, né? ó, revenante tá vendo aqui, ó então aqui vai vir gelo tá vendo? então assim o que vale a pena fazer aqui, ó você tem de fogo tem gelo tem eletroxina radiação aqui eu não sei se vale a pena, tá? mas acho que essa estrela aqui é interessante fazer, tá? então o que vale a pena você fazer aqui? até que fogo também é legal, tá bem? você pode fazer com ember o inaros uma proteia não sei se dá pra fazer também, tá? e eu vou fazer com o revenante certo? tá com gelo aí eu consigo fazer alguns outros status certo? mas você pode fazer também com deixa eu ver aqui interessante com a Cora com a Cora a Sarin também é legal fazer também a Sarin já vem com Tox direto, ó Sarin, tá vendo? então quem quiser depois copiar essa parte aqui deixa eu dar um se eu consigo dar um zoom aqui nisso aqui deixa eu ver se consigo dar um opa, peraí aqui control control mais 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 aqui deu certo? pronto vou botar mais um pouquinho aqui, ó ficou melhor pra vocês verem, né? depois quem quiser copiar isso aqui, gente aperta o símbolo in do shift to s e você consegue copiar, tá? então voltando ali, ó pega aqui, ó tá? então eu fiz com o revenante a gente tá aqui eu vou deixar depois aqui, ó esse link aqui aqui embaixo também descritivo, tá? é do próprio frame aqui, tá? pra quem quiser copiar depois, ó tá aqui, ó tá vendo? e aí você faz o seu personagem show? entenderam? então é o seguinte quando você captura o Kvalite a sua arma tem uma influência direta com isso aqui tá? eu vou tirar aqui o monitor 2 pra eu não ficar cego pronto deixa eu só deixar ali no normal control menos 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 deixa eu ver se eu fiz besteira ali tá bom, tá assim vamos lá certo? então é o seguinte, ó pode não finalizar aqui, ó bom, então é o seguinte eu matei com o revenante então eu tenho um aumento de bonus arm de 48% de gelo show? tá vendo isso aqui, gente, ó agora que vem uma parte interessante, tá? isso aqui, ó aqui são as combinações eu acho que eu vou prosseguir com essa parte aqui eu não sei se vai ficar com 3 partes hummm seguinte, ó vou apertar ESC tá vendo aqui, ó tem um símbolo novo agora, tá vendo aqui, ó cliquei aqui, ó o que a gente tem aqui? modificar a parazon tá vendo aqui, ó isso aqui, a gente vai ter que colocar uma runa aqui uma runa aqui, ó tá vendo aqui, ó aqui é uma coisa aleatória, tá gente? é aleatório, tá? eu posso vir com um um pouco diferente tá vendo aqui, ó ah, tem um porém, gente olha que interessante essa runa aqui é uma runa nova esse aqui não dropa em nenhum lugar só fazendo as missões, tá? isso aqui, colocar o ou aqui qualquer coisa que aparecer ele aceita, tá? mas vamos continuar com um método normal tá aqui a missão aonde você vai fazer as missões? aonde vai fazer as missõezinhas, tá? tô com o reverente aqui de boas vamos fazer uma missãozinha rapidinha já que você tá aqui vai ficar um pouco longo, mas tudo bem seguinte vou deixar o jogo público agora aqui no meu mapa, ó tá vendo, ó que tem uma nuvenzinha mais gelada aqui, ó entendeu? aqui que tá o nosso nosso cuva na missãozinha agora cuva não, irmã de pavos, né? tá vendo aqui? eu vou dar preferência pra uma missão de... vamos fazer uma missão de defesa? de defesa olha lá tá vendo, ó território controlado pelo poçaia Otisenka mas que diabo que é isso? gente, é o seguinte vou mostrar isso pra vocês também, ó vou clicar aqui, ó universo tá vendo aqui? imãs de pavos olha aqui, ó é o nome do meu inimigo, né? é... poçaia Otisenka bom, o que a gente vai fazer agora? vamos lá vamos fazer uma missãozinha aqui e depois, à noite ou amanhã cedo, a gente põe a segunda parte aqui pra vocês acompanharem vou fazer a missão de defesa certo? defesa território controlado pelo nosso irmão de pavos aquele que é aqui, vambora tá jogo, tá público? não tá público vamos lá defesa sempre tem gente fazendo, tá gente? vamos lá sempre tem gente fazendo é bom que tiver mais gente você vai ter você vai ter mais farm de de dos murmúrios, né? não foi? vamos lá foi, agora foi beleza? mas empaca gente deixa no no jogo norte-america não, norte-america tá? bom, chegou aqui missãozinha de defesa normal estamos aqui com o nosso amigo o 6 aventure vamos lá vamos subir lá nossa localize o alvo eita pela altura aqui deve ser a missãozinha vai ser essa aqui ai nossa esse mapa aqui é muito ruim mas faz tudo bem vai bom, aqui vão ser 5 rodadas vou botar o doido aqui ah e tem esse cachorrinho novo, gente depois a gente comenta sobre isso, tá? ó, tá vendo que apareceu o nosso vermelho ali, ó? isso aqui é o farm dos murmúrios ó, mata ali, ó você tem que fazer isso aqui, ó tá vendo? peraí, deixa eu matar esse cara aqui ó aperto o x aqui aperto o x aqui, ó opa, cadê ele? tá vendo? tá vendo? peguei uma e dropa a relíquia tem que ver 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 em cima um símbolo não sei se aparece um símbolozinho eu não sei se a missão de defesa mas também é bom, vai vamos fazer aqui, vai ó isso que é bom com o Revenante dá pra fazer defesa, assassinato dá pra fazer muita coisa por ele a missão de defesa é um pouco mais longa, né? vamos ver aqui poxa ó deixa eu apertar deixa eu apertar isso aqui aparece aqui aparece já, né? isso aqui as runas, gente com o tempo elas vão sendo reveladas, tá, gente? com o tempo elas são reveladas nas missões não precisa terminar mais essa horda aqui uma horda acabou já vamos ficar aqui trocando ideia conversando ver como funciona também eu acho que as missões de extermínio seria melhor tem uma missão de defesa ó o cara de shakou também é interessante ó apareceu outro, tá vendo ali? outro vermelhinho ali, tá vendo? vamos lá vai aqui ó mata aqui ó o cachorrinho dele ó lá pá 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 aperta o cheito aqui ó vai aparecer aqui em cima opa desculpa outra relíquia ó e ela tem ali em cima o Muro Requiem aparecendo bem pequenininho ali ó tá vendo ali ó tá vendo ali ó a runa vai sendo revelada, né? a nossa runa eu acho que eu tenho que fazer acho que não vai outra missão vamos ver se tá vendo aqui no alto assim fica não se vou considerar tão grande mas vou fazer uma rodadinha tá cadê os outros pra correrem é bom que ele pega em área né o Revinante ó isso que é bom é bom você acompanhar um pouquinho essa live aqui ó live né é quase a live pra você ver como é eficiente o Revinante gente ó gente o Revinante você vai ter que fazer a jornada né do Revinante né e você vai depois pegar uma massa com a Nakaki mais uma rodadinha aqui ó ó eu acho legal essa magia 3 ele ó ó ó ó ele vai também ó rápido ó ó ele tá aqui bate nele pá pá é esse aqui tá mais fortinho ó aperta o X pá beleza vamos lá vamos lá vamos lá usar o 3 do Revinante que vai correr o inimigo baterão na nossa defesa show né ó eu não fiz nenhuma alteraçãozinha nele pra não causar uma diferença tá você pode usar o Raymond também no do uma muda eu acho que a 1 acho que a 1 aqui no vídeo vai ser o Dottorial completinho ó ó ó 3 o vídeo vai ficar grande vai ficar uma long run uma long run beleza bota uma rodadinha opa ixi pera aí ó o bicho flutou no alto rapaz esse mesmo ele pisou pra rodar assim e eu acho que dá pra revelar essa runa aqui hein aqui ó no alto tem algumas missões melhores do que essa né mas eu fiz a besteira mais e agora tamo aqui mas nossa runa tá sendo quase revelada hein achei mais uns 3 bichos desse aí vou ficar aqui em cima aqui vai ficar mais rápido olha lá olha os inimigos ali lá de baixo ó lá da casa do chapéu o que tá iniciando aí gente vale a pena hein vai pra mim vale a pena você pegar o Revenant um personagem que eu gosto muito de jogar ele é bem versátil vou jogar uma bomba ali não, o cara... não põe isso aí não isso é só atrapalhar o jogo vou chegar a prender o inimigo ali também vai abrir a boa não bate a cor tira ali bate a cor vai que se... não merece né agora tem mais outro burro aqui Vamos na ultima rodadinha Vamos ver se agora vai ir Bom, vamos lá Temos missões mais rápidas, vamos esperar aqui Acho que tem que fazer duas missões, provavelmente, pra liberar, eu acho Fica até aqui, rapaz, se inscreve no canal, aperta o sininho, não esquece disso aí É, rapaz Lembrando, gente, vamos fazer umas lives na Twitch E não sei se hoje, tá, mas acho que talvez a gente faça uma livezinha surpresa Na Twitch, quem sabe, né Se der tempo de eu pegar tudo isso aqui hoje Foi? Tá no finalzinho aqui Aí eu vou mostrar pra vocês aqui a outra parte Nossa, coitado mesmo, morreu Tá vindo ali o inimigo, lá do telhado Ó lá Queria que o mundo morre, né Ó E aí, vai pousar Vai ficar com frescura Nossa, vai pousar, vai pousar aonde essa nave aí? Acabou Bom, gente, ó, o que aconteceu aqui, ó Pegamos, ó, pegamos duas relíquias, tá vendo? Que interessante, ó Foram duas relíquias aqui que a gente pegou Ó aí, já foi uma boa, tá vendo? Quer dizer, uma que a gente pegou Já ativou, já ativamos aqui Só que assim, você tem que pegar a relíquia pra poder abrir os negocinhos Senão você já sabe que ele dança Agora é o seguinte, vou mostrar aqui como que tá ficando nossa runa Peraí, deixa eu soltar aqui Ó Quer ver que é interessante? Cadê? Não, aqui eu vou ainda Aqui, ó Aqui, ó Aqui, esse símbolo aqui, ó Tá vendo? Quando ela preencher aqui Ó, quando ela encher aqui A gente vai ter uma runa já ativa, tá? Vamos pegar uma missãozinha mais rápida Pra vocês verem aqui Até a gente liberar aqui, ó Vamos ver se tem uma Destermínio Captura Captura é legal Vamos lá Sempre tem bastante gente Se tiver quatro players aqui Se tiver quatro pessoas, é rapidinho Dá pra encher Aí, quatro pessoas, é legal Porque só tinha eu, rapaz Só veio o meio dele Então Aqui fica muito mais rápido A coisa é ligeira Nossa senhora O vídeo está até aqui, rapaz Deixa o like no vídeo Não esquece Se você está até aqui Não custa nada você deixar o like, né? Deixa o like no vídeo Que esse é aquele vídeo longo Vamos lá, rapaz Aqui, o lance aqui É você pegar os bichinhos Que estão aqui, ó Ó lá, pega aqui Vai pegando o bichinho ali Ó, o Mago está a Relíquia Ó lá em cima, ó Parece a gente que está lá em cima O prestinho, ó lá Murmurio, Requiem Murmurios Ok? Talvez venham também os Kuvas, né? A Kuva dele? O meu, o Kuva Não sei quem é o Kuva Eu quero ver se eu vou pegar o primeiro, né? Ia fazer três vídeos Mas vai ficar com esse aqui Vai ser dois vídeos longos Tá? Eu quero esperar que... Tem que pegar aquele pretinho lá Ó, mais outro, mais outro Murmurio Quase enchei, né? Achei mais outro pegar ali Vai ficar enrolando aqui Um pouquinho Os caras não... Os caras não... Vamo lá Vamo lá Vamo lá Agora pra extração Ali Sinto muito, mas é tarde demais O que que é? Sinto muito, mas é tarde demais Não, chamou sua amiga lá Pra poder conseguir pegar os negócios lá Não é minha, tá vendo? Aquela bichinha que veio lá, ó É uma outra, é uma outra Começou em quatro pessoas, né? Ó lá, o cara está batendo lá Se ele conseguir Fazer direitinho lá, rapaz É mais um Murmurio com a gente Ó, tem mais um bicho lá É difícil que ela sentar na primeira, tá gente? Mas tem a chance Pegando o cachorrinho Ó, tá vendo um Murmurio que vem ali, ó Piscando ali em cima, no meu Tá vendo ali, piscando, né? É sinal que uma relíquia minha já sei qual é, entendeu? E aí eu vou mostrar qual é a relíquia Isso aqui vai rapidinho essa missão, né? Tem um inimigo aqui Ah, ó, a relíquia, ó E essa aqui é minha? Não, é do cara lá Outro aqui, ó Esse aqui tá difícil, hein? O bicho tá ali embaixo, ó Aqui, ó Ó lá, filho, pega lá Aperta o X aí Ó lá, filho, o bicho é seu Vai, filho, pega o seu bagulho aí Aí Aí, meu Vai embaçar O cara não quer fazer o dele, o dele Bom, vamos pra situação Porque você vê os caras fazerem isso O cara enrola Não quer matar, entendeu? Mas eu quero mostrar minha runa pra vocês aqui, ó Nossa runa, como ficou E aí o próximo vídeo eu vou fazer É, o próximo eu já faço direitinho pra vocês aqui A segunda parte pra não ficar tão longo Beleza? Eu não quero Não quero pegar o meu Nossa senhora Ó, seguinte Vou mostrar esse pessoal aqui Tá vendo que eu fiz um barulhinho aqui, ó Ó lá Uma das nossas murmuras é o Krah Uma das nossas runas, né? Então eu vou fazer o quê? Vou vir aqui para a zona Posso vir aqui também direto aqui, ó Tá? Viu no para a zona aqui, ó Então eu já sei, gente Que uma das nossas runas é o Krah Aí o que eu vou fazer aqui, ó Clico aqui, tá? Então tá vendo aqui, ó Ó lá, tá vendo? O Krah Então tá dizendo que uma das três é essa aqui Tá vendo? É essa aqui Inclusive foi por sorte que foi essa aqui Vou deixar ele primeiro, tá? São três posições O que vai acontecer lá Eu vou Eu vou Eu vou gravar na outra parte do vídeo Pra não ficar tão longo esse vídeo aqui Vai ficar mais de uma hora O que vai acontecer aqui, gente, ó Quando Deixa eu chamar o meu inimigo aqui, ó Mais fácil Bom, seguinte Eu já reconheci uma dessas, certo? O que você vai fazer? Você vai tentar reconhecer as três E depois vai tentar colocar aqui na ordem Eu vou deixar o próximo vídeo aqui para fazer Quando eu tiver já Para matar ele Beleza? E aí se a gente mata ele E mata a segunda parte Falou? Deixa o like no vídeo E daqui a pouco a gente vem com a segunda parte do vídeo Do nosso tutorial completinho Dos Das irmãs de Papos E do Cuba Falou? Tchau Deixa o like Tchau